Graças a Deus, agora eu tô estudando. Muito bem. Onde é que você tá estudando, compadre? Eu tô com a dona Josefina. É? Ela é boa professora? Boa. Eu falava errado, viu? Que nem corda, né? Eu falava corda. Ela ensinou eu a falar colda. Colda? É, colda. O senhor sabe o que é uma colda? Não, eu colda não sei. Eu conheço corda. Eu não. Corda tá errado. Caipira que fala corda. Tá errado? Ela falou pra mim que é pra mim falar colda. Ah, sim. Sabe o que é uma colda? Colda? Não é qualquer um que sabe. Colda é um. Não é, não é mesmo. Colda é um balbão que engordou. É, meu compadre, você é muito engraçado. Não, não é engraçado não. É português correto. Ela falou pra mim. Ela falou? Não, não. E ela não é professorinha, não. É uma mulher especial. Não, não é? 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 Obrigado.